Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do secretário estadual da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Cíntia Moscovitch, escritora e jornalista, Marco Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevali e Carlos André Moreira, editor do caderno Cultura do Jornal Zero Hora. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Lá estão todos os programas anteriores para você também assistir. Secretário, a gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta do Marcos. Eu vou pedir para ele retomar, Marcos. Com prazer. Eu perguntava ao secretário, no final do bloco anterior, sobre a questão, resgatando a facilidade que o senhor diz que existe ao trabalhar com um governo como o governo Tarso, com o governador Tarso sendo um intelectual também, isso facilitando o processo de quem tem que gestar a cultura, mas o processo de gestão também é feito com quadros políticos e quadros técnicos. E aí a minha pergunta era como é que está hoje a secretaria para trabalhar com esse universo técnico e político? O senhor está satisfeito? O senhor vai trazer mais gente? Como é que funciona hoje isso, secretário? É, então, o que nós somos das secretarias, talvez a que menos gasta em pessoal. Quer dizer, dos 85 milhões, agora de 2014, estamos gastando 12 milhões com pessoal. Isso é, de fato, isso é um dado importante. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Quer dizer, nós, por um lado, temos uma restrição de pessoas trabalhando conosco, mas, por outro lado, também significa poder aplicar mais na cultura diretamente. Então, estamos conseguindo um equilíbrio muito interessante, muito bom, entre o que é o quadro político e técnico. Por quê? Porque esses, digamos assim, o quadro político são pessoas da cultura. Já são pessoas da cultura. Eles não estão lá para desempenhar um papel burocrático, nada. Quer dizer, eles já têm uma origem cultural, seja da música, seja da literatura. O secretário adjunto é um escritor, o Jefferson Associação, o chefe de gabinete é um músico, o Flávio Adonis. Então, nós temos todos, eles têm uma origem cultural. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quer dizer, então, significa, não é qualquer um, porque é político, tem que dar um emprego. Não, não é isso. Felizmente, está sendo muito bem tocado e tal. Quanto à limitação do nosso número de funcionários, Esse é um processo, digamos, natural. Muitos saem, muitas vezes vão à busca de outras condições de trabalho, enfim. Mas estamos. O pessoal se desdobra muito, se desdobra muito. Em alguns setores, o grupo, de fato, é bastante pequeno. Mas a gente tem o reforço, e isso é uma coisa importante se dizer, de estagiários. Estagiários muito dedicados, que prestam um trabalho magnífico. Secretário, o senhor falou que temos 32 instituições a cargo da Secretaria de Cultura e que talvez fosse necessário repensar, de alguma forma, um novo modelo. Que novo modelo seria esse? fundir em uma outra instituição ou, de alguma forma, diminuir esse número de instituições, passá-los para outro controle? Qual seria esse modelo? Por isso que eu disse pensar, temos que pensar isso. Então, assim, eu acho que diminuir o número de instituições também. Há algumas situações que nós já recebemos assim e que a gente tem que ver como resolver. Por exemplo, nós temos a Biblioteca Pública do Estado, mas temos outras duas bibliotecas em Porto Alegre. Por que nós temos isso? Será que isso não deveria ser a cargo da Prefeitura Municipal? Essa é uma situação que nós já recebemos. E uma delas está com problema. Agora vamos estar investindo 150 mil para reparo, porque já tem problemas. Então, como todo prédio, ele é assim. Algumas dessas instituições não constituem um espaço físico. como o Instituto Estadual de Música, por exemplo, são funções que podem ser exercidas em qualquer lugar. Mas outras não. A Biblioteca Pública, a Casa de Cultura Mário Quintana, estas são, eu creio que são instituições que o Estado pode carregar bastante nessas instituições. Em outras, mas isso é uma coisa para ser justamente pensada, é realmente de ver o que pode ser feito, negociação com municípios. Já fizemos, nós tínhamos em Bagé, uma instituição nossa, que era um centro de desenvolvimento da expressão, conseguimos negociar com o município. Então, eu creio que a gente tem que, realmente tem que pensar. Há muitas ideias, como o caso de uma fundação, etc., que pode ser interessante, com maior flexibilidade, de obter recursos, de gastar, porque nós temos uma legislação de licitações bastante complexa no nosso país, bastante dura. Então, esse modelo, de fato, ele tem que ser reavaliado. Nós ficamos, só vou concluir aqui. Nós ficamos com uma situação, assim, em 2012 foi bastante problemático trabalhar, porque nós estávamos com um orçamento muito pequeno, que nós recebemos do orçamento que foi feito em 2010. Mas, no decorrer do tempo, esse orçamento foi se ampliando e, no orçamento de 2012, 2014, há um aumento de 517% nesse orçamento da cultura, que foi uma decisão do governador ampliar os recursos da cultura. Então, a gente agora está começando a pensar com mais folga a essas questões. Desculpa, Cintia. Não, não mesmo, é absoluta que eu te interrompi. Não, voltando, o Marcos começou com um assunto e a gente logo foi para outro, e eu acho que é hora de retomar. A tua formação, isso foi falado na apresentação, tu começaste como músico da OSPA, tu foi violoncelista da OSPA, e tu parou, abandonou a orquestra, e... Não, 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 é... Não, é que eu estou fazendo só um apanhato que eu quero te pedir, a pergunta requer uma colocação. Não, mas é mais... É, exato. Não, a pergunta é a seguinte, não, é que tu fizeste várias coisas, tu deste aula no direito, tu tem oficina ainda, a qual tu compareces presencialmente, e todos os que te cercavam e que te leem, que te admiram, afinal, pensavam que, acabado o teu período dentro da PUC, tu ia fazer aquilo que todo mundo presumia, que era o sonho dourado, que acho que é o sonho dourado de todo escritor, que é parar de trabalhar nessas coisas circunstanciais e se dedicar à literatura. Quando isso ia acontecer, tu assumiste a pasta na cultura. Por que tu tomaste essa decisão e como é que fica a literatura com tudo isso? Obrigado. Bom, é, de fato, eu fiz muitas coisas. Talvez isso que explique alguém ser romancista, ter feito muita coisa diferente. É. E, então, o que acontece? De fato, eu já... Não sei se um dia eu vou deixar de trabalhar, digamos, por exemplo, de dar aula em oficina. Acho que não. É uma coisa que eu preciso. Mas é política. Porque só em casa... Não, já vou responder. Mas só ficar em casa escrevendo, a gente acaba se repetindo, ganhando cacoetes, fica com falta de diálogo e tal. Enfim. Bem, posso ter até uma oficina em casa. Por que não? Então, vou estar trabalhando. De qualquer maneira. O que eu digo é não deixar de trabalhar nesse sentido. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Que... Eu era um crítico da política cultural, do governo anterior. E até tinha publicado algumas coisas. E, bom, aí, quando eu recebi o convite do governador, eu não me julguei do direito de não aceitar. Dadas as condições, enfim, que eu conheço da cultura do Rio Grande do Sul, dado que eu colocava questões para serem resolvidas dentro da cultura, no governo anterior, aliás, não só eu. Eu disse, bom, e agora então eu disse, bom, mas então faz alguma coisa? Eu disse, não, não faço. E eu tenho, por outro lado, internamente, digamos assim, no âmbito doméstico, uma compreensão muito grande em relação a isso. A Vanessa, minha mulher, a escritora, minha filha, enfim, são pessoas que entendem perfeitamente isso. Assim como entendem também o meu trabalho de escritor e sempre me apoiam. E também entendem esse meu trabalho agora, esse trabalho público. Então, eu tenho essas coisas facilitadas, porque isso nem sempre acontece. E eu tenho, de fato, participando, participo dessa equipe que é realmente espantosamente boa, múltipla, nós temos pessoas da mais variada natureza e interesses intelectuais. Então, esse trabalho, ele é bastante favorecido. Ele não é um trabalho assim, o secretário pensa as coisas e os outros executam. Longe disso, mas longe disso mesmo. Secretário, o senhor, como escritor em livros, me vem à cabeça imediatamente a trilogia Perversas Famílias, por exemplo, o senhor fala ali de um personagem central que é um político, homem de atuação política e que tem uma inserção no universo intelectual que é tratada de forma muito irônica, porque tanto as pretensões políticas quanto as pretensões intelectuais desse personagem, num certo sentido, saem do controle dele ao final da trajetória de vida. Com essa visão tão crítica sobre a atuação política de um intelectual, como o senhor, digamos assim, coordena isso com a sua própria condição de um intelectual atuando na política? É, procuro usar bom senso. Me parece que ainda é o melhor, tem esse sentido. Sei que não estou para salvar nada, sei que pertenço a um conjunto de pessoas operosas, sei que encontro o apoio do nosso governador e tudo isso me permite, assim, pensar, pensar enquanto governo que acredita nas suas propostas. Então, tudo que eu trabalho, tudo que eu estou trabalhando, inserido nesse conjunto, nessa equipe espantosamente boa, eu acredito. Eu acredito. Se não acreditasse... Secretário, eu não podia deixar de fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu sei que o senhor é um homem também do cinema, alguns livros seus já viraram filme, e a minha pergunta é, como é que está a política estadual para o cinema num estado que nós temos um dos principais festivais de cinema da América Latina? Como é que o senhor vê essa situação hoje e o que o senhor pode dizer do futuro? Nós temos um Instituto Estadual de Cinema muito peroso, e me parece que as grandes... Há várias ações aí no meio disso. Mas editais, por exemplo, os editais de finalização de longas. Nós tínhamos uma... Para usar uma linguagem de economia, aos poucos eu vou me acostumando com essas coisas, foi uma demanda reprimida. De várias... De vários filmes, por exemplo, que estavam... Que as pessoas já tinham filmado, estavam na fase final de filmagem, ou tinham filmado e agora precisavam fazer o filme acontecer. Havia essa demanda e ela foi trazida pelo Cassol, que é o diretor do Instituto Estadual de Cinema. Nós não tínhamos o recurso. Aí falamos com o governador e o governador então destinou um recurso para isso. Então já agora pela segunda vez vamos ter o edital de finalização de longas. E do primeiro edital nós estamos realmente... Realmente muito bem, porque esses filmes foram finalizados, foram programados, estão circulando, estão nos seus circuitos.